Podia ter sido roubado ou morto. Quer saber? Minha cabeça está explodindo. Eu não vou ficar ouvindo sermão de vocês, não. Não vão ficar mais me enchendo o saco. Desculpa interromper, Milady. Eles chegaram. Eles quem? Quem chegou? Pode mandar entrar. Quem chegou, Arthur? Me responde. Quem chegou? Fala aí, ô Santinho do Pau, quem chegou? O que é, mãe? Quem chegou? Tem alguém aqui doente? Papai está doente? Você está precisando de ajuda, Danilo. Ajuda? Ajuda para quê? Você está louca? Você está maluca? Vai com eles, meu filho. Vai ser melhor para você. Eu vou com eles para onde? Você está louca? Você vai para uma clínica, Danilo. Não tenha medo, meu filho. Não tenha medo. Vai ser melhor para você. Por favor. Não, não, eu não vou. Você vai me internar na mar, mãe? Ô mãe, você nem falou comigo. Como é que você vai me internar na mar? Meu filho, vai... Não, eu não vou com ele. Vou para onde? Danilo, calma. Meu, você sabe melhor do que ninguém... Você vai me internar na boca, seu investidor, Danilo. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Ninguém me toca. Ninguém me toca. Ai. Qual é que você vai me acompanhar? Me mata! Me mata! Me mata! Me mata, mãe! Meu Deus do céu! Me mata o seu filho! Não! Não! Não, não! 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 O que você está dando? Calma, mãe. Calma. Calma. Me mata o seu filho. Me mata o seu filho. Vai. Eu odeio você, mas você não é minha mãe. Pai. Eu odeio, eu odeio. Ele está me machucando, meu filho. Me solta. Me solta. Calma. Me solta. Me solta. Desculpa. Desculpa, meu filho. Eu só tive essa saída, meu filho. Desculpa. Eu juro pra você que foi melhor pra você. Eu juro pra você. Ai, meu filho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não. Ai, meu Deus. 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 Eu vou atrás da ambulância. Eu não tenho certeza que a gente fez a coisa certa. Eu vou conversar com o médico que vai cuidar do Danilo. Eu vou com você. Eu precisava fazer alguma coisa, mas não desse jeito. Não com essa violência. Como é que eu fui fazer isso, meu Deus? Não vai dar pra trás agora. Tem que ter coragem. Coragem. Mas eu podia cuidar dele em casa. Eu podia chamar uns enfermeiros. Eles ficavam ali dando uma assistência. O Danilo não pode estar tão mal assim. Eu não podia ter chamado essa gente. Você viu o que eles fizeram com ele? Coitadinho do seu irmão. Ficou ali amarrado, amarraram os pulsos dele, a mão dele. Como se ele fosse um bicho. Você fez a coisa certa, sabia? Foi melhor assim do que ver o Danilo se matando por aí. Entupido de drogas. O que vocês me trouxeram para cá, amarrão? Como é que vocês tivessem comigo? Você me desculpa, filho. Mas... Você ainda vai entender que foi o melhor a ser feito. Traíram, mãe. Traíram. Vocês me traíram. Eles não estão do meu lado. Não, mãe. Eles estão do meu lado. Não são. Não são. Desculpa, filhinho, por favor. Eu não tive a da saída do meu filho. Desculpa, 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 mãe. Eu te peço. Mas é bom pra você. Aqui. Tá bom? Eu te peço.